O Banco Central lançou mais uma etapa do Real Digital, uma moeda virtual prevista para realizar transações financeiras no fim do ano que vem. Seguro, fácil de usar e baseado em uma infraestrutura aberta e colaborativa, o Real Digital passou a ter uma plataforma de testes definida pelo Banco Central. De acordo com o projeto, o foco inicial é desenvolver aplicações que permitam transações financeiras com a nova moeda digitalizada até o final de 2024. Pode parecer complicado, mas assim como o sistema PIX, o Real Digital deverá mudar a relação dos operadores do sistema financeiro na compra e venda de títulos públicos, na aquisição de crédito, além de reduzir as taxas de operação dos bancos e aumentar a integração entre sistemas financeiros internacionais. Poderia reduzir o custo do crédito, poderia reduzir o custo de melhorar o retorno de investimentos que as pessoas têm acesso. Então você tem um potencial muito grande de entrada de novos provedores de serviço, entrada de fintechs, democratizando o acesso ao mercado. A expectativa é que o custo operacional seja compatível com o custo do PIX e a gente vai avaliar esse custo operacional ao longo do desenvolvimento do projeto.